Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Thiago Maciel, corretor de imóveis. Vou mostrar para vocês essa casa que fica aqui no bairro Cidade Vista Verde, na zona leste de São José dos Campos. A casa está bem próxima aqui da avenida principal, a Pedro Frigi. Aqui agora, dia de sábado, do lado tem a feira. Aqui na frente tem o Spani, tem o Nagumo, localização bem privilegiada. Estamos entrando aqui pela parte da garagem. São aproximadamente umas três vagas cobertas. O portão aqui individualizado, tem a parte de jardim aqui no centro. E aqui tem um outro portão. Essa casa tem três quartos. Banheiro social e tem mais um cômodo com banheiro lá nos fundos. Ela está precisando de dar uma ajeitadinha, uma boa pintura, uma modernizada nela. A gente vai entrar aqui pela lateral, a porta da sala é aqui. Vamos entrar aqui pela lateral. Estão sem as chaves ali da frente. Vamos encostar aqui a porta para não bater. Nós vamos entrar pelos fundos. A gente entrou aqui na lateralzinha. Estamos entrando aqui pelos fundos. Aqui tem um quartinho, um banheiro e área de churrasqueira ali coberta. Aqui é um quartinho. Um quartinho simples. E aqui é um banheiro. Vou dar uma panorâmica aqui para você ter noção do espaço. Tem uma pia aqui. Churrasqueira. E aqui a gente vai entrar pela porta da cozinha. Cozinha aqui coberta. Tem a telha ali para dar um pouquinho de claridade. Uma portinha de acesso ao salpão lá da casa. Está bem escuro aqui. Vamos ver o que dá para a gente enxergar. Está sem luz. A gente está entrando pela cozinha. A cozinha já tem uns armários aqui. Pia. Aqui seria a parte da copa. O gabinete. Bem escuro aqui. Tem que fazer uma força aqui para a gente conseguir enxergar. Aqui é aquela porta da sala que a gente passou pela frente dela. A sala aqui é dois ambientes. São compridas. Aqui que seria a entrada principal da casa. Está toda em piso frio. Aqui é a parte lá da frente que a gente entrou. A varanda. Toda varandada aqui na frente. A parte da sala. E agora vamos lá para a gente ver os dormitórios. Está aqui a cozinha onde nós entramos. E aqui é os dormitórios. Então são um, dois, três dormitórios. Vamos começar aqui pelo banheiro. Também está sem iluminação, mas ele está com um box. Piso frio. A gente veio de lá da sala. Entrar aqui. Primeiro dormitório. Dormitório grande. Espaçoso. Perdão, gente. A gente fazendo ao vivo acaba acontecendo esses imprevistos aí. O importante é vocês terem, conseguirem visualizar o imóvel. Esse aqui é o segundo. Do dormitório. Que dá aqui para os fundos onde a gente veio lá. Tem espaço para o guarda-roupa ali. E aqui é o terceiro dormitório. O guarda-roupa aqui. A gente não vai conseguir entrar mais para ver o espaço dele. Então é isso, gente. Esse foi mais um imóvel que a gente conheceu. Eu sou o Thiago Maciel. Quem gostou, curte, compartilha. Se inscreve no canal. E até o próximo imóvel. Valeu, pessoal. E aí, gente. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente.